Fala galera, beleza? Seja muito mais um vídeo. Então pessoal, desbloqueou o primeiro item pra você tá ganhando do evento, né? Você vai clicar aqui, o link do mapa tá na descrição. E aqui pessoal, já desbloqueou, como vocês podem ver, já alcançaram aí os 50 mil. Agora você vai tá clicando aqui, se você ajudou a coletar, tá galera? Os pontos, você vai clicar aqui, vai clicar na primeira opção e você vai tá coletando aqui o primeiro, ganhando a conquista e ganhando o item, que é a estrela, tá bom? Você precisa coletar, pessoal, os robozinhos. Se você não ajudar, você não vai conseguir, tá pessoal? Então, você coleta esses robozinhos aqui, ó, que tá espalhado pelo mapa e aí você vai tá ganhando os pontos aqui pra tá ajudando. Agora pessoal, o próximo é 300 mil. Eu sei que é muito fácil, tá pessoal? Mas o que acontece? Esses itens vão ser desbloqueados em horas diferentes. Então, pra você não ficar vindo aqui, perdendo seu tempo no mapa, eu aviso, tá galera? Quando está desbloqueando aqui o item, eu aviso pra você vir aqui. Mas ajuda a pegar, senão você não ganha, tá pessoal? Já testei em outra conta. Se você não ajudar, você não ganha. Então galera, eu sei que é muito simples. Mas, se vocês quiserem, eu posso ficar fazendo um vídeo avisando quando desbloquear a próxima aqui, que é a lua, tá bom? Então, se o feedback desse vídeo for muito bom, quando desbloquear a lua, tá pessoal? Eu faço um vídeo avisando. Aí você não precisa ficar perdendo seu tempo vindo no mapa, vendo se você desbloqueou, tá bom? Então, deixa aquele like se o feedback do vídeo for muito bom. Quando desbloquear a lua, eu faço um vídeo só avisando pra vocês virem aqui e pegar o item, tá bom? Mas é necessário ajudar. Se você não ajudar, você não ganha o item, tá bom? Então, isso aí galera fica com preguiça e até o próximo vídeo.